Senhor nosso Deus e nosso Pai, nosso querido Pai Celestial, nós estamos em Tua presença, meu Deus, nos aproximamos mais uma vez de Ti, para, meu Deus, refletirmos na Tua presença, refletirmos na Tua Palavra, a respeito dessa fé inabalável que teve Abraão, que mesmo diante das circunstâncias, que mesmo diante dos ventos contrários, ele continuou crendo em Ti, Senhor, ele perseverou na fé, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, coisas que pareciam impossíveis aconteceram a Abraão e têm acontecido conosco também, e nós continuamos firmes, Pai Santo, nós nos colocamos em Ti, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor venha nos fortalecer na fé, que a fé, Senhor, que a certeza daquilo que esperamos, que é a prova das coisas que nós não vemos, que ela possa crescer a cada dia dentro do nosso coração, Senhor, nos ajude a caminhar, Pai, nessa fé, ajuda-nos, ó Deus, a não perder essa visão celestial, ajuda-nos também, Senhor, a viver essa fé, exercendo o Teu amor, como aconteceu ali na parábola do bom samaritano, Senhor, nós te pedimos que esse mesmo amor transborde das nossas vidas para a vida das pessoas que nós cruzamos com elas no dia a dia, Senhor, porque a Tua palavra diz lá em 1 João 4, 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, então o Teu amor está sobre nós, o Senhor tem nos dado, Senhor, a oportunidade de exercer o amor de Deus na vida dessas pessoas, e isso tem sido uma semeadura para o nosso futuro, porque o Senhor não deixa ninguém sem recompensa, meu Deus, enche-nos do Teu amor, do amor que vem do alto, para que possamos amar uns aos outros da mesma maneira que o Senhor nos ama, e também, meu Deus, nessa noite, enquanto refletirmos a respeito da visão celestial, da visão que Moisés teve, que levou a ele a não desistir da sua fé, que fez ele seguir a sua jornada em direção à terra prometida, nos ajuda, Senhor, ajuda-nos a manter os nossos olhos fixos em Ti, meu Pai, o Senhor é a nossa rocha eterna, Senhor, a Tua palavra diz lá em Provérbios 15, 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando as pessoas boas e vigiando as pessoas más, nós sabemos que o Senhor está olhando para nós agora, que, Senhor, nós possamos receber essa visão de vigia, Senhor, que nós possamos receber essa visão do Senhor, que nós possamos estar em todo lugar olhando aquilo que é bom e aquilo que é mal, que nós possamos julgar todas as coisas e reter somente aquilo que é bom, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a alinhar a nossa visão com a Tua visão, que nós possamos alinhar a visão da terra com a visão do céu, que nós possamos seguir com determinação, com fé, guiados, meu Deus, pela Tua mão poderosa, pela Tua mão amorosa, mas retendo somente as coisas que são boas, Senhor, em nome de Jesus, à medida que essa noite, Senhor, ela vai caindo, Pai Santo, que a nossa confiança na Tua promessa, ela possa crescer, que tenhamos sonhos nessa noite, sonhos sobrenaturais, Pai Santo, direções da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá-nos a Tua paz, que a Tua paz transborde sobre nós, em nome de Jesus, Pai, que os nossos corações, que as nossas mentes estejam descansadas em Cristo Jesus, para a glória do Teu santo nome, amém e amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui reunidos, aqui virtualmente, mas juntos, na mesma fé, no mesmo sentimento, nós estamos aqui, Senhor, e após refletirmos a respeito dessa degeneração que a sociedade, ela tem passado, Senhor, nós entendemos como que é vital nós permanecermos na fé, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das provações e das tentações, nós clamamos, Senhor, aquele clamor que está lá no Salmo 12, no versículo 1, que diz, socorre no Senhor, porque escasseia o homem piedoso, porque são diminutos os fiéis entre os filhos dos homens, meu Deus, está escasso, Senhor, nos ajude, Senhor, tem misericórdia de nós, leva-nos, ó Deus, sempre nos Teus braços, debaixo da unção do Teu Espírito, Pai Santo, dá-nos força, dá-nos caráter cristão, para não amaldiçoarmos e abençoarmos, para que assim nós possamos colocar brasas vivas sobre a cabeça dos adversários, sobre a cabeça do homem mau, para que se convertam ao Senhor, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós lembramos nessa oração, neste dia, aqueles que estão passando por problemas de enfermidades, nós estendemos essa oração a eles, nós pedimos ao Senhor que estenda as Tuas mãos de cura, as Tuas mãos, Senhor, cheias do bálsamo de gileade, sobre aqueles que sofrem com doenças autoimunes, ó Deus, aqueles que estão sofrendo de depressão, estão sofrendo, ó Deus, de doença física, emocional, mental, Deus, nós colocamos sobre eles a palavra de Deus que diz, está lá em Êxodo capítulo 15 e 26, nós colocamos sobre eles essa palavra profética, que o Senhor diz que eu sou o Senhor que te sara, Tu és o Senhor que nos sara, toca essas vidas, Senhor, traz cura, aquela cura que só o Senhor pode dar, nós como igreja aqui reunida, nesse vínculo de fé, nós liberamos cura agora, nós ordenamos agora, essa dor no corpo, saia em nome de Jesus, essa dor na cabeça, dor no ombro, dor na nuca, em nome de Jesus, que vai saindo, seja arrancada pela mão do Senhor, eu quero te pedir agora, pega assim a sua blusa, como se estivesse arrancando algo, e puxa com força, em nome de Jesus, tira do seu cangote, tira dos seus ombros, todo o piso que está agora sobre a sua vida, mete as duas mãos assim, arranca e joga debaixo dos seus pés, e pisa com força, pisa com fé, tome posição em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é a sua cura, o Senhor é a sua libertação, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, Senhor, conforme está escrito em Efésios 6,12, liberta, meu Deus, aqueles que estão sob influência de principados, sob influência de potestades, sob influência de demônios, meu Deus, liberta as pessoas que estão presas no pecado da mentira, no pecado da avareza, no pecado da ira, das demais maldades, ó Deus, que nada mais é do que demônios que estão ali, ó Deus, atormentando a mente, a alma dos teus filhos, e eu ordeno eles agora que saiam em nome de Jesus Cristo, solta agora em nome de Jesus, seja coberto, seja coberta pelo sangue do Cordeiro agora, o sangue do Cordeiro te cobre do alto da cabeça, a planta dos seus pés, e eu declaro você livre, em nome de toda influência demoníaca, de todo endemoniamento, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora o demônio, solta, em nome de Jesus Cristo, vai soltando, vai largando esse vício agora, vai pegando o seu vício, vai desaparecendo em nome de Jesus Cristo, e eu declaro esse filho, essa filha de Deus libertos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e Pai, juntos nessa fé, nós colocamos também diante de Ti, a nossa vida financeira, Senhor, que nós venhamos a viver um milagre financeiro, milagre é aquilo que está além, da nossa capacidade humana de fazer, Pai, nós colocamos diante de Ti, aqueles que estão desempregados, que eles recebam agora uma unção de empresários, em nome de Jesus Cristo, que recebam agora um empoderamento divino, para serem empresários, mesmo que vão começar lá no sinal de trânsito, com a água mineral, com a cocadinha, em nome de Jesus Cristo, Pai, que desça sobre eles agora um empoderamento, que sejam empresários, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, que já possam registrar a sua MEI, que possam começar a prestar serviço, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa, que é uma empregada doméstica, ela registre a sua MEI, e chegue para a sua patroa, dizendo, não precisa assinar a minha carteira, que eu sou empresária, nós vamos fazer um contrato de trabalho, eu vou te dar uma nota fiscal no final, isso vai trazer segurança para a patroa, mas vai trazer também uma libertação, para essa pessoa que trabalha, a Deus ali, cuidando da casa, cuidando do prédio, do escritório, Pai Santo, dá um empoderamento nos pequenos agora, aqueles que são empregados, que em nome de Jesus Cristo, que eles possam entender agora, que o Senhor está levando eles para um outro nível, que eles podem registrar ali pela internet mesmo, uma MEI, e se tornarem empresários, prestadores de serviço, e quebrar o limite financeiro de suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, que aquele que está recebendo essa palavra, pode colocar aí nos comentários, assim, eu sou empresário, eu sou empresário, eu vou abrir a minha MEI, e vou começar a prestar serviço, não serei propriedade de ninguém, eu sou propriedade de Deus, eu sou povo santo, eu sou propriedade exclusiva de Deus, vou abrir a minha empresa, e vou trabalhar para o meu patrão, de igual para igual, de empresário para empresário, em nome de Jesus Cristo, recebe esse empoderamento, essa ativação espiritual, na área das finanças, então nós já desfazemos aqui, todo o desemprego, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, eu coloco diante de Ti, aquele empresário, aquela empresária, aquela comerciante, aquele profissional liberal, que não soube administrar, e quebrou, e faliu, Pai Santo, o Senhor não joga na nossa cara, quando nós erramos, o Senhor nos dá sabedoria, e o Senhor nos dá poder, para pisar em cima do erro, e subir mais alto ainda, não deixa essa pessoa desanimar, não deixa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que entre agora, um espírito novo nela, uma ativação nova, no meu irmão, que ele possa se levantar, abrir uma outra empresa, ou até mesmo, a empresa que ainda existe, e começar do zero, numa outra área, que seja, em nome de Jesus Cristo, mas não deixa, o desânimo tomar, conta do teu filho, da tua filha, Senhor, nós criamos aqui, nessa oração, essa sinergia de fé, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, os doze espias, desceram até Canaã, todos eles, viram as mesmas coisas, as mesmas árvores, as mesmas frutas, as mesmas pessoas, Senhor, quando voltaram, dez espias, meu Deus, voltaram falando, coisas terríveis, que a terra, não podia ser conquistada, meu Deus, que haviam gigantes ali, que as armas deles, eram poderosas, que pareciam leões, que pareciam animais, Senhor nosso Deus, mas dois espias, viram as mesmas coisas, mas voltaram, cheios do Espírito Santo, com outra visão, das mesmas coisas, meu Deus, nós sabemos, que o nome dos dois espias, era Josué e Caleb, mas o nome dos outros dez, nós nem sabemos, porque Pai Santo, pessoas negativas, elas somem na história, mas o Senhor, está nos levantando hoje, tirando todo o negativismo, tirando todo o coitadismo, tirando todo o vitimismo social, o vitimismo espiritual, o vitimismo financeiro, o vitimismo profissional, o vitimismo empresarial, e nós nos levantamos, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, essa vitória do Senhor, e declaro sobre ti, a palavra de Deus, que está escrita, lá em Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir, cada uma das vossas necessidades, em Cristo Jesus, segundo a sua glória, receba o suprimento de Deus, em nome de Jesus, não deixe de fazer uma oferta, para selar, essa palavra que você está recebendo, faça lá na sua igreja, uma oferta, ou para uma viúva, para um órfão, para um missionário, onde Deus te dirigir, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós colocamos também, os relacionamentos familiares, que está sendo, tão degenerada a família, nos nossos dias, ó Deus, o Senhor é Pai, a tua palavra diz, que o Senhor é Pai, dos órfãos, e das viúvas, o Senhor é Pai, dos órfãos, e juiz das viúvas, está lá no Salmo 68,5, olha para as famílias, quebradas Senhor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, olha para as pessoas, de difícil relacionamento, restaure os lares Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é Pai, o Senhor sabe, o que passa no coração de um Pai, Senhor, então em nome de Jesus Cristo, venha agora, restaurando lares, restaurando famílias, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos diante do Senhor, as questões jurídicas, tem muitos irmãos, que estão com processos, na justiça, julga a nossa causa, julga Senhor, a nossa causa Pai, mas julga segundo, a tua justiça, ninguém aqui, quer nada, que pertence a outra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, cada um tem a sua parte, cada um tem o seu quinhão, mas aquilo que é nosso, nós não queremos que o inimigo tome, em nome de Jesus Cristo, então julgue a causa que é justa, Senhor, mas também passa um prumo de juízo e justiça, sobre toda litigância de má fé, litigância contra nós, a nosso favor, nós não queremos nada, que não provenha da justiça de Deus, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti, Pai, nós pedimos que o Senhor faça uma correção, nas nossas vidas, nessa área, para a glória do Teu nome, nós oramos pela nossa nação, pelo Brasil, Senhor, não deixe o Brasil afundar, no socialismo exagerado, no comunismo, não deixe, Senhor, que as ideias loucas, de poucos homens, venham prejudicar, tantas pessoas de bem, tantas pessoas, tementes a Deus, olha para o Teu povo, olha para o Brasil, olha para a Argentina, Senhor, para as famílias argentinas, olhe para as famílias venezuelanas, para as famílias cubanas, para as famílias russas, para as famílias, Pai Santo, ucranianas, Senhor, olha para as famílias nicaraguenses, equatorianas, Senhor Deus, por todas as nações, que estão sofrendo, as famílias chinesas, as famílias norte-coreanas, Senhor Deus, tem misericórdia, retira, esse sentimento de miséria, esse espírito de miséria, que se abateu sobre essas nações, em nome de Jesus Cristo, e Pai, nós oramos em especial, pela minha segunda nação, que é os Estados Unidos da América, nação onde o Senhor tem me plantado, já por dez anos, nação que o Senhor já me deu ali, cidadania, Senhor, no lugar de moradia, meu Deus, eu tenho uma responsabilidade missionária, com aquela nação, essa nação não pode cair, Senhor, porque ela é um farol, para o resto do mundo, ela é a polícia do mundo, se a degeneração chegar ao seu ponto máximo, o mundo vai entrar num caos sem tamanho, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia da América, Deus salva os Estados Unidos da América, dele mesmo, Sara, a América da sua lepra espiritual, meu Deus, ali é um profundo campo missionário, meu Deus, um lugar de tantos pecados, de tanta coisa ruim, mas nós sabemos também, que o teu Espírito escolheu aquela nação, assim como escolheu o Brasil, o Senhor escolheu também os Estados Unidos, que evangelizou o Brasil, o Senhor tem palavra para o Brasil, tem palavra para os Estados Unidos, nós colocamos essas nações diante de ti, que o Senhor salve o Brasil, que o Senhor salve os Estados Unidos da América, que o Senhor salve todas as nações, em nome de Jesus, Pai Celestial, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez, neste dia diante de ti, chegamos sempre com humildade, com muita gratidão, porque se nós chegamos até aqui, para fazer essa oração, é porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, Deus, a tua palavra nos diz, Senhor, lá em Hebreus 11,6, que sem fé, é impossível a gente te agradar, é necessário que nós, que estamos nos aproximando de ti, neste dia, nós tenhamos fé, de que o Senhor é real, que o Senhor existe, e que o Senhor é abençoador, é galardoador, é presenteador, daqueles que te buscam, e nós estamos aqui te buscando, nós sabemos, meu Deus, nós cremos que o Senhor virá, em nosso socorro, nós cremos que o Senhor vai atender, a nossa causa, que o Senhor vai resolver, a nossa causa, é por isso que nós estamos, diante de ti, meu Pai, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos, como crianças, diante do seu Pai, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós lançamos, toda a nossa dependência, em ti, neste dia, como está escrito, meu Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que nós devemos lançar, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, nós devemos lançar, sobre ti, as nossas ansiedades, os nossos medos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, receba então, Pai, tudo aquilo que está, inquietando a nossa alma, neste dia, inquietando o nosso coração, inquietando, Senhor, o ambiente em volta de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos agora, lançamos sobre ti, pedimos a tua intervenção, o teu socorro, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos encontrar, o consolo, em tuas promessas, em tua palavra, que nós possamos encontrar força, nesse dia, para servirmos ao Senhor, servindo também aos necessitados, que o Senhor colocar diante de nós, meu Deus, às vezes dando um copo de água, que não custa aí nem centavos, mas, meu Deus, essa oferta sobe para o céu, com um aroma suave, diante de ti, assim, meu Deus, como o Senhor, nos exorta, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que a religião pura, a religião sem mácula, para com o Senhor, para com o nosso Deus e Pai, é visitar os órfãos, e as viúvas, nas suas tribulações, é abrir a mão ao necessitado, é acolher o estrangeiro, meu Deus, dá-nos esse coração, que o fruto do teu Espírito, o fruto de bondade, ele flua, não só para nós, mas também sejamos um canal, para que ele flua, na vida de outras pessoas, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora, em fé, a favor daqueles, que estão doentes, e enfermos, estão doentes, fisicamente, emocionalmente, Pai Santo, a tua palavra, nos garante, lá em Êxodos, capítulo 15, versículo 26, o Senhor diz, eu sou o Senhor, que te sara, então vem Senhor, e toca no corpo físico, do meu irmão, e da minha irmã, em nome do Senhor, Jesus Cristo, toca na sua alma, no seu Espírito, traz cura, tira a dor, do luto, tira a dor, da perda, em nome de Jesus Cristo, Pai, meu Deus, vai tocando também, nas pessoas, que estão, com aquelas doenças, autoimunes, pessoas também, que estão com depressão, pessoas que estão, deprimidas, que ainda não chegou, a um estado de depressão, mas tem sentido, Senhor, estão deprimidas, estão caminhando, para essa direção, nós bloqueamos, esse caminho agora, em nome de Jesus Cristo, e ministramos, o fruto do Espírito, que é a alegria, mesmo em meio, às circunstâncias, e sentimentos, mais adversos, Pai Santo, nós colocamos, diante de Ti, essas pessoas, que estão vivendo, crises, existenciais, meu Deus, crise no casamento, crise da meia idade, crise, ó Deus, da menopausa, da andropausa, Senhor, crises financeiras, pessoas que estão, transtornadas, por causa, de situação financeira, entra com recurso, agora Senhor, eu coloco, essas pessoas também, que tem transtornos, psicóticos, bipolaridade, em nome de Jesus Cristo, Senhor, cura, vem agora, meu Deus, com bálsamo de cura, acalma esse coração, alinha essa mente, com a Tua palavra, meu Deus, estão presas, na rede do inimigo, através da mentira, através do sexo ilícito, meu Deus, através da ganância, através, Senhor, da maledicência, através da ira, da raiva, Senhor, incontrolável, Senhor, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa, de estopim curto, Senhor Deus, que usa até isso, como desculpa, alonga, o estopim dela, hoje, agora, neste dia, em nome de Jesus Cristo, dá temperância, Senhor, dá sabedoria, dá, meu Deus, longanimidade, para essa pessoa, Pai, que esse julgo, seja quebrado, esse julgo da maldade, oculta, esse julgo da ira, até mesmo a ira oculta, Senhor, que não é pronunciada, Senhor, dá um coração sereno, uma alma serena, para o teu filho, para a tua filha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, quebra, Senhor, o julgo da avareza, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, ajuda os teus filhos, a serem fiéis ao Senhor, nos dízimos e ofertas, quebra esse julgo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos também, pela vitória na vida financeira, para cada pessoa, que me escuta aqui, agora nessa oração, cada pessoa, que me acompanha aqui, em concordância, que seja agora, Pai Santo, uma provisão, vinda do céu, a alcançar, a vida desse meu irmão, e dessa minha irmã, especialmente, estes, que estão desempregados, Pai, eu os declaro, empresários, em nome do Senhor, Jesus Cristo, que entre no coração dele e dela, uma ativação agora, em nome de Jesus Cristo, que eles possam ir lá, na internet, registrar, a sua empresa individual, microempreendedor individual, e se tornarem empresários, e talvez, fornecerem serviço, para as mesmas pessoas, de onde saíram, meu Deus, o mundo mudou, ajuda o meu irmão, a entender que o mundo mudou, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ajudo o meu irmão, e a minha irmã, a entenderem, e a agirem, Senhor, nessa direção, de registrar, a sua empresa, mesmo que seja, uma empregada doméstica, ela não será mais, ela será uma empresária, mesmo que ela continue, trabalhando naquela casa, mas agora, ela vai trabalhar, naquela casa, na outra casa, e na outra casa também, e vai contratar pessoas, o negócio vai crescer, a coisa vai expandir, para a glória do seu nome, Deus, cria essa condição mental, esse mindset, seja trocado, Senhor, para atender, ó Deus, toda a prosperidade, que está vindo do céu, sobre a vida dos meus irmãos, então, meu Deus, que todos, os desempregados, que me ouvem, possam ter agora, em nome de Jesus Cristo, a sua mente, transformada, e mudada, Pai, nós oramos também, por aqueles, que já estão endividados, estão lutando, com dívidas altas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão falidos, Deus, abre uma nova oportunidade, abre, Senhor, uma nova porta, nós temos insistido aqui, porque o Senhor diz, que o Senhor, segundo a tua riqueza, em glória, o Senhor supriria, todas as nossas, e cada uma, das nossas necessidades, segundo a tua glória, por Cristo Jesus, então, nós estamos, mais uma vez, na tua presença, clamando, e nós vamos bater, 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 até a porta, se abrir, Senhor, até o juiz, julgar a nossa causa, até, Senhor, a oportunidade, Senhor, abrir, em nome de Jesus Cristo, nós intercedemos também, por aqueles, que estão vivendo agora, problemas familiares, meu Deus, que estão agora, com causas na justiça, aposentadorias, litigâncias, ó Deus, ó Deus, reais, porque o Senhor, abomina, a litigância de má fé, essa pessoa, que processou a outra, só porque ficou chateada, Senhor Deus, isso aí, não é motivo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ensinou, a perdoar, Pai, nós perdoamos, e pedimos, que toda a causa na justiça, que não seja injusta, que não seja litigância de má fé, que o Senhor venha conceder, Senhor, em nome de Jesus Cristo, um juízo favorável, toca nos juízes, toca nos magistrados, para rever, ó Deus, aquela causa que foi arquivada, que não poderia ser, mas também para arquivar, aquela que nem deveria, estar tramitando, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, Nosso Senhor, nós estendemos a nossa oração, em favor de todos aqueles, que sofrem injustiças, que sofrem bullying, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, incluindo os presos políticos, no Brasil, os presos políticos, na Rússia, os presos políticos, na Nicarágua, Senhor, em Cuba, meu Deus, na China, Senhor, na Coreia do Norte, no Timor, no Níger, Senhor Deus, lá em Buquina Faso, no continente africano, Senhor, vai tomando cada pessoa que está ali na cadeia, porque emitiu uma opinião contrária, Deus, ao Estado, ao governo, Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, toca no coração dos governantes, toca no coração dos magistrados, para libertar essas pessoas, cadeia não foi feita para pessoas de bem, Senhor, cadeia não foi feita, Senhor, para pessoas, ó Deus, de bem, cadeia foi feita para criminosos, assassinos, ladrões, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, esse mundo está invertido, na verdade, meu Deus, o mundo é invertido, ele precisa ser convertido, por isso nós amamos tanto a tua igreja, porque a tua igreja, é o grupo dos convertidos, no meio de um mundo invertido, nós te louvamos pelo privilégio, de fazermos parte da tua igreja, então liberta, meu Deus, os presos políticos, ao redor do mundo, meu Deus, nós colocamos diante de ti também, a igreja perseguida, Deus, nos países fechados, aqueles irmãos que foram presos, por pregar o evangelho, Senhor, nós pedimos agora, que o conforto do Espírito Santo, que o anjo do teu conforto, alcance eles, lá naquela prisão, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, relaxa aquela prisão, liberta os teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos, a vida de suas famílias, que também sofrem, com as suas ausências, em nome de Jesus Cristo, conforta, o coração desse filho, dessa mulher, dessa filha, deste pai, dessa mãe, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, queridos? Escreve aí nos comentários, para finalizar, quando depositamos a nossa fé em Deus, as impossibilidades se tornam apenas obstáculos a serem vencidos, coloca aí no comentário, quando depositamos nossa fé em Deus, as impossibilidades se tornam apenas obstáculos a serem vencidos, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida neste dia, em nome de Jesus, beijo no seu coração, até a próxima.